Bloco do Astério, olha os nossos locais aqui no pré-carnaval de Codó 2020 É a galera aqui no bloquinho Super Shop, animando todo mundo aqui, olha aí Ela é pró na arte, que me pega e acia, é campeã do mundo A raiva era nada que eu nem reparei que a língua diminuía A doida, a me beijando é horas, disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se ganhando desse jeito ela me tem nas mãos Eu filho que aguenta, me mandou você gostar Bloco do Astério, bloco do Astério, jornal dos locais da cobertura aqui Suplé carnaval de Codó, bloco alternativo Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a torrela surgia Eu dei você crescer Eu, na mulher, na família Isso é xingador O bloco do Astério, jornal dos locais aqui no pré-carnaval de Codó, bloco alternativo Bloco do Astério, jornal dos locais aqui no pré-carnaval de Codó, bloco alternativo O brinca de Codó, bloco alternativo O brinca de Codó, bloco alternativo Você apareceu Em nome de conveniência, altas horas, meu amigo Francisco Bateria fechada, estamos juntos Alô, Amaral Oi Vlog super chope, pra você aqui Salve, salve, nosso capuzinho vai de sangue É tempo de alegria, papai É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse par de mãos Eu tô rolando da soronte É maravilhoso É amor É amor É amor